E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Hoje, então, estamos começando o oitavo capítulo, capítulo oito, da obra Sexo e Destino de André Luiz. E ele começa assim. Rematar os apontamentos que me propunham a alinhar e reconhecendo que a paciente chorava em prostração, visivelmente distanciada do exame que me fora permitido desenvolver. Neves perguntou se podíamos trocar entendimento rápido. Como não? André? Perguntou ele, sem ocultar a perplexidade. Que venha a ser aí isto, meu amigo? Você percebeu? Meu neto, o moço é meu neto. Onde estamos? Quatro criaturas inoveladas. Mulher entre pai e filho. Um rapaz entre duas irmãs. Ignorava o que vemos. Há dias, tento confortar minha pobre Beatriz. Só isso. Não fazia a menor ideia das perturbações que a rodeiam. Ah, meu amigo, como pai, estaria agora mais consolado se a visse agonizando numa casa de loucos. Olha só, meus amigos. A gente vem aprendendo com a doutrina que somos espíritos imortais, não é? E aí, temos a família porque a lei é de sociedade. Nós necessitamos uns dos outros. O evangelho fala até no capítulo Bem-aventurado. Ah, desculpe. Não sabe a mão esquerda que tem a mão direita, né? Ele fala, né? No capítulo 15 e 16, se não me engano. Nós nos devemos uns aos outros. A gente precisa uns dos outros, sim. Mas só, meus amigos, que nós somos individualidades. Não estamos aqui na apologia do egoísmo, não. Mas os filhos, antes de serem nossos, eles são filhos de Deus. E a gente tem que colocar isso na cabecinha, desde o ventre, né? O filho é um projeto divino. A gente tem que ir com muito carinho, com muito cuidado, trabalhando o coração. Pra quê? Pra nesse momento em que as coisas todas parecem que embolam, que se novelam na vida, a gente ter lucidez. A gente precisa disso. A gente precisa ter lucidez para se fazer boas escolhas. Porque se a gente não tiver essa lucidez, a gente acaba entrando no desespero. E desespero não ajuda ninguém, não. Desespero, Jesus não fala? É um cego guiando outro cego, né? Ampos caem no fosso. E a cegueira é o quê? Da gente não entender a misericórdia divina. Da gente não entender que cada um de nós, embora vivamos juntos, sobre o mesmo teto, né? Embora estejamos no mesmo setor de trabalho, embora estejamos na mesma casa espírita, na mesma igreja, cada um de nós está no nível de entendimento, de compreensão. Então, não existe aquele comportamento em que a gente passa a régua, não. Todo mundo é igual, não. A gente vive muitas vezes, e a vida nos dá essa chance maravilhosa, vivermos a mesma experiência. Mas cada um vai sentir a experiência, vai organizar o aprendizado de uma forma particular. Nós não somos réplicas uns dos outros. Não somos. Então, aqui, nesse momento, a questão do Neves, né? Olha o perigo, meus amigos. Olha o perigo não só dele, mas de todos nós. É quando a gente começa a entrar na porta do desespero. Na casa do desespero. É essa a questão. E ele, indo ajudar a filha, ele não sabia dessa confusão toda que estava formada. E aí, o Neves aponta a Marita, né? Essa moça disse a verdade toda. Aí, o André Luiz fala assim, Neves, meu amigo, você não desconhece que determinado grupo familiar se define como sendo um engenho constituído de peças diferentes, embora ajustadas entre si, para a função que lhe cabe. Cada um daqueles que o integram é parte das realidades que se entrosam no conjunto. Marita foi sincera, expôs o que sabe. Ela é um pedaço da verdade que procuramos. Para descobrir o que você conceitua como verdade toda, é inevitável consultar as pessoas que ela hospeda no mundo íntimo. O amigo, o amigo, debuxou um leve sorriso de quem reúne compreensão e conformidade. Porque, na verdade, né, meus amigos, cada um de nós enxerga, né, uma parte. O poeta Carlos Drummond de Andrade, numa poesia, em que, na verdade, ele retrata, né, uma determinada fábula, um determinado conhecimento, que é o elefante, ele fala isso, né, tem o elefante e tem os cegos. E aí, para um, o elefante é uma tromba molinha, né, então o que é o elefante? É uma coisa molinha, né, que tem um movimento. Aí o outro que está segurando o marfim, e fala assim, não, ele é um osso duro. O outro que está no ralto, fala assim, não, é uma cauda, né, e aí cada um, de acordo com o ângulo que está, todo mundo está falando a verdade sobre o elefante. Só que cada um está falando do seu ângulo, do seu ponto de vista. Isso é uma verdade muito boa para nós em relação à verdade, né? Enquanto a gente está no nível, da Terra, no mesmo nível, eu vou olhar do meu ângulo. Quando eu consigo elevar, subir a montanha, e essa montanha é a montanha do conhecimento, da compreensão, do entendimento da vida, do sentimento, eu consigo ter uma visão geral do que é o elefante, vamos dizer. O elefante aí é uma metáfora, né, das questões nossas da vida. Então, quanto mais eu consigo alterar a compreensão, e alterar vem da teoria, do conhecimento, mas vem também do sentimento, que é a validação do conhecimento. Aquilo que eu estou estudando vale a pena? Quanto mais eu estou sendo chamada para essa compreensão, assim, não é que a dor não vai doer, não, mas eu vou ter um entendimento melhor, assim, ah, então aquele meu parente, ele traz tal complicação, né, porque tem um motivo, tem uma causa. E olha o que André Luiz fala aqui, já lindamente, estamos ajustados, né, eu até falo muito, eu venho para o marido, para o Hebra, assim, olha, essas são as nossas pessoas, né, são as pessoas nossas, que a vida nos dá a conviver, que a gente as ama, mas muitas vezes a gente gostaria de ver melhor, e olha só, quando a gente fala ver melhor, é que a pessoa funcionasse de acordo com o nosso ponto de vista, e a banda não toca assim, né, na banda, a gente tem, até foi bom pensar nessa banda aqui, né, são instrumentos variados, cada um tocando, e às vezes tem até o mesmo instrumento, mas cada um tem um papel, né, cada um tem uma força, cada um tem uma habilidade, né, aquele que é muito bom, que tem muita força, com instrumento de sopro, de repente, na percussão, em que ele vai ter que ter a força motora, não é do mesmo jeito, né, aquele que tem a delicadeza, né, lá no trato com as cordas, de repente, o que tem a delicadeza, para a corda, num violino, tudo isso, na hora do piano, ele vai ter uma dificuldade, e assim somos nós, meus amigos, cada um, com um campo, né, de atuação, com uma habilidade, e, na verdade, fazemos parte da banda da vida, né, o interessante, é que dentro de tudo isso, haja harmonia, mas só vai haver harmonia, se cada um estiver, consciente do seu papel, consciente da sua responsabilidade, a gente, o programa anterior, e alguns outros programas, assim, né, um pouco, graças a Deus, poucos programas, para frente, né, a gente vai, é, está fazendo sozinha, né, materialmente, né, mas no coração da nossa Berenice, assim, bem perto, porque ela está resolvendo algumas questões, não é saúde, tá, podem ficar tranquilos, graças a Deus, a nossa querida, é, amiga, né, irmã, está com a saúde tranquila, mas está resolvendo, é, as questões lá, né, e aí a gente, como a rádio, né, ela se propõe a apresentar, a cada dia, um programa novo, e o livro é sequenciado, não há como fazer uma repetição, né, a gente está, esse programa, o programa anterior, e alguns programas que virão à frente, a gente está fazendo, sozinho, materialmente, tá bom, é só para explicar, para as pessoas ficarem tranquilas, porque senão, e eu falarei isso em todos os programas, tá, porque senão as pessoas ficam assim, preocupadas, quanto à saúde nossa, a gente agradece, tá, meus amigos, Jesus falou, os meus discípulos, serão reconhecidos por muitos se amarem, então, quando a gente sente falta de alguém, é muito interessante, o sentir falta, o ligar para o outro, o procurar ver se pode dar alguma ajuda, tudo isso são questões, são questões, interessantíssimas, que a gente tem, é, 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 é que trabalhar, é o amor que a gente tem, e é interessante, né, que a gente receba, um dos outros, não como ele, André Luiz falou anteriormente, a compaixão destrutiva, ah, coitada, né, tem muito trabalho, tadinha, tem que fazer, não, não sei se é coitada, não, mas assim, senhor, dá força a fulano, para dar conta das tarefas, que fulano possa estar de pé, que a gente consiga trabalhar, assim, né, e aí, então, nesse capítulo 8, a gente está falando da verdade, né, essa verdade total, é impossível, eu acho até que é muito, para o nosso copo, de competência, né, a gente não tem competência, para essa verdade total, o nosso copinho, é, muitas vezes, aquele copinho, que só dá, tantos ml, né, então, a verdade, é no ml, né, é na capacidade, né, é no volume, do nosso copinho, porque senão vai transbordar, e vai fazer uma, um estrago, né, então, arrojando-se, porém, ao desconforto, com que supunha reverenciar a justiça, lastimou-se áspero, imagine você, André, Gilberto, um menino, se o pai auxiliasse, mas Nemez é um caso de manicômio, não tem jeito, e aí ele olha para, o Neves olha para, Marita, né, e fala assim, veja essa menina, correta, fiel, submeteu-se confiante, que culpa no fardo de porcelana, violentamente destampado por um animal, e esse animal, é um garoto que eu amo tanto, ela poderia ser a esposa que idealiza, mãe digna, dona de casa, para um homem de bem, no entanto, lá se vai Gilberto, embeçado por uma pinóia, Marina e Marita, incrível hajam crescido sobre o mesmo teto, são irmãs adotivas, como acontece, a serpente e a pomba, está vendo meus amigos, essa visão, essa explosão, esse comportamento de Nemézio, na verdade não é exceção não, é mais comum do que a gente pensa em nós, quantas vezes até a gente não verbaliza a crítica, mas a gente fica extremamente indignado, a gente fica extremamente aborrecido, a gente se afasta do outro, e se afasta em duas situações, a gente se afasta, às vezes da amizade, e a gente, às vezes, se estiver passando a situação, foge do outro, com medo do julgamento do outro, na atualidade a gente vive uma situação assim, em que houve uma questão dessa, e a gente vai percebendo, que as pessoas vão fugindo, porque elas não querem conversar, porque elas têm muito medo, que o outro a critique, quando na verdade, meus amigos, para cair, basta estar de pé, eu vou repetir, porque isso não estava no script, e eu tenho certeza, que a espiritualidade mandando, primeiro para mim, e depois, a gente compartilha, graças a essa abençoada rádio, é por isso que a gente tem que usar, e ajudar muito, porque a rádio, ela permite, um compartilhamento, de determinadas, ajudas espirituais, que muitas vezes, se a gente estiver fora da rádio, é só no centro, que a gente frequenta, ou só no grupinho de estudo, em que a gente está, e a rádio, ela vai para o mundo todo, então é muito importante, olha só meus amigos, a frase que veio, e eu estou anotando, para que eu nunca mais esqueça, para cair, basta estar de pé, então todos nós, que estamos de pé, em qualquer situação, tenhamos a vigilância, a humildade, de perceber, que se a gente, aliás, que a gente não, que a gente é sujeita, à queda, porque quando eu trabalho, essa ideia, eu sou sujeito à queda, eu tenho a humildade, eu tenho a confiança, eu tenho o cuidado, quando eu acho, que eu estou indene, que eu estou, livre de cair, eu trabalho, eu começo a colocar, no meu coração, arrogância, e essa arrogância, esse orgulho, diz assim, eu sou melhor, eu sou melhor, eu estou resolvido, e aí, nesse momento, nessa postura, na hora que eu caio, vai ser muito difícil, eu pedir ajuda, eu vou me sentir, envergonhado, eu não vou me sentir, necessitado, e aí, todo aquele, que cai, é o necessitado, de ajuda, vamos pensar nisso, e aí, ele continua, a trazer, para a gente, houve uma pausa, ele deu essa explosão, e aí, o André, começa a conversar, começa a conversar, e ele começou, a conversar, na posição, daquele conselheiro, né, e colocou, para a Neves assim, nós achamos ali, para emendar, proteger, realizar o melhor, certo, o bem suscetível, de ser plantado, naquele grupo, redundaria, em socorro, a Beatriz, colocássemos nela, o pensamento, o foco, a irritação, iria, a vinagrar o ânimo, e você, Neves, de sentimento azedado, vai lançar, sobre a sua própria filhinha, ingrediente fluídico, de índole negativa, arruinando-lhe as forças, paciência, e atividade fraterna, vão no seu apoio, além do mais, nós não vamos conseguir, medir, até quando, perduraria, os sofrimentos físicos, da dona Beatriz, a esposa do Nemez, a sua filhinha, é justo prever, calcular, entretanto, poderiam ocorrer, determinações superiores, recomendando, que fosse prolongado, o prazo de estada, na terra, nada impossível, viesse a continuar, presa ao corpo carnal, relativamente melhorada, por meses, anos talvez, com quanto, os prognósticos, eles enunciassem, a desencarnação, para a breve, mas se acontecesse o inverso, exasperação, ou desânimo, do nosso lado, marcariam o término, das possibilidades, de cooperação, os superiores, que nos dirigiam, não obstante, compassivos e prestimosos, iriam nos retirar, da cabeceira da doente, sem a menor dificuldade, contavam com recurso, para localizarmos em tarefas, até mesmo mais suaves, e mais reconfortantes, em outra parte, como quem nos agoloava o serviço, agiriam assim, em proveito, da própria doente, impedindo os prejuízos, que lhe pudéssemos acarredar, em qualquer carga, de vibrações desconcertantes, meus amigos, aqui, é uma lição para Neves, e uma lição para nós, todos nós, e eu tenho certeza, que muitos de nós, estamos, a cabeceira de doentes, todos nós, que estamos, nesta posição, temos que pensar, que o nosso doente, necessita de sossego, e não é só o sossego, do silêncio material, não, é do silêncio mental, porque essa guerra, que às vezes, começa a vir entre a família, fulano só vem, uma vez por semana, fulano, eu quero ver, quando desencarnar, vai ser o primeiro, a querer a casa, a querer o dinheiro, a querer a joia, a querer isso, a querer aquilo, isso aí, é um clima de perturbação, é um barulho, que atrapalha muito, e desajuda, isso, tanto de encarnados, quanto de desencarnados, e aí, a espiritualidade, que muitas vezes, está dando a chance, daquele parente, auxiliar, né, contribuir afetivamente, com a situação, pelo elo, ela é obrigada, a retirar, aquela criatura dali, porque ela está atrapalhando, e aqui, André, ele argumenta, também, com a questão, do projeto divino, né, aparentemente, aquela desencarnação, é para daqui a pouco, mas ele mesmo, pela experiência, já viu, a criatura, tem um prazo dilatado, lembram, que houve uma situação, em que o companheiro, teve, mais 180 dias, né, para resolver, umas questões materiais, senão, ia desencarnar, ia ficar muito complicado, lembra daquela situação, no obreiro da vida eterna, que aquela companheira, né, acho que é Adelina, o nome dela, eu não estou lembrando, Albina, a nossa companheira Albina, que era uma companheira, uma companheira, uma companheira, uma companheira, ela tem uma moratória, por quê? Porque vai reencarnar, uma menina, que tem um projeto, reencarnatório, com o Joãozinho, que é aquele neto, adotivo, né, e se ela desencarnasse, naquele momento, ela poderia, causar um choque, na filha, que estava num avançado processo de gestação, e o projeto espiritual, é, é, é ser prejudicado, olha só, meus amigos, então, moratórias, né, existem, e tanto na Beatriz, aparentemente, ela estava ali, por uma desencarnação, rápida, mas, a vida, a lei de Deus, tem recursos insondáveis, para nós, por enquanto, quanto, né, então, a tarefa, daquele momento, poderia ser prejudicada, perturbada, em função da, dificuldade, do Neves, em controlar, a própria, a própria, emoção, então, amigos, que fica essa lição, para nós, nesse nosso dia, não é, a paz, sempre faz bem, se a minha cabeça, está muito conturbada, e as nossas cabeças, muitas vezes, está muito conturbada, que a gente procure uma leitura, não deu para ler, procura uma frase, de pacificação, não deu, procura música, gente, quanta música espírita, né, ou quantas outras boas músicas, que podem acalmar, a nossa inquietação, a gente mudar de frequência, porque, vibração, pensamento, energia, fluido, é neutro, e à medida, que a gente vai pensando mal, falando mal, julgando mal, a gente vai contaminando, o ambiente, em que a gente está, e um ambiente contaminado, ele vai gerar doença, muitas vezes, uma doença, de longo curso, uma doença moral, que reflete, até no físico, em função da invigilância, do nosso livre-arbítrio, então, que fique no dia de hoje, esse nosso desejo de paz, e a expressão, é esta, busque a paz, e siga, e lembremos, em matéria de julgamento, que para cair, basta estar de pé, que a gente pense assim, haja assim, fale assim, muita paz, para todos, A Rádio Rio de Janeiro, apresentou o programa, Estudo das Obras, de André Luiz, Feliz, A Rádio Rio de Janeiro, A Rádio Rio de Janeiro, a luta, non, pá, é isso,